Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pelo jeito o bicho vai pegar Quem tá de fora não deve ficar Por favor, toma aquele banho rapidinho Toma um açaí geladinho e vem aqui pra Amazon Music Porque é aqui que o bicho vai pegar Valeu Nelson, um beijo pra todo mundo galera